Olá, boa noite no Jornal Bande Minas de hoje. A cobertura das eleições 2014. Acompanhe os destaques desta edição. Um dia depois de ser eleito, o governador fala dos novos desafios dos próximos quatro anos. Campanha virtual. Em busca de voto, candidatos invadem as redes sociais. E veja também, em futebol, Marcelo Moreno é destaque na vitória celeste. E ainda no G4 do Campeonato Brasileiro, o Atlético sofre mais uma derrota. A análise dos times, a partir de agora, no Bande Minas. E nós começamos a edição de hoje com um balanço das eleições em todo o estado. Ainda era madrugada quando as urnas eletrônicas que estavam armazenadas na Academia de Polícia na capital mineira foram transportadas e distribuídas nos locais de votação da cidade, sob escolta de militares. Em todo o estado, segundo o maior colégio eleitoral do país, foram mais de 50 mil urnas na capital, 4.800. As filas começaram bem antes das 8 horas da manhã. Ainda pela manhã, na capital mineira, o presidenciável Aécio Neves, do PSDB, acompanhado da esposa, votou em uma tradicional escola estadual na região centro-sou. Antes de ir para a cabine de votação, fez fotos com eleitores e cumprimentou mesários. Aécio levou cerca de um minuto para votar. O candidato falou com a imprensa e foi questionado sobre a possibilidade de segundo turno. Eu sempre acreditei nisso, eu não mudei as minhas posturas. Olha, o que mais me agrada, o que me faz estar aqui hoje com absoluta serenidade, é que eu fiz a campanha que eu queria ter feito. Eu fiz a campanha apresentando um projeto para o Brasil. O presidenciável já havia acompanhado o candidato tucano ao governo de Minas, Pimenta da Veiga, que votou na região central. Já o candidato ao governo de Minas, pelo PT, Fernando Pimentel, votou em uma escola estadual na região centro-sou da capital, por volta das 9h30. Ele estava acompanhado de seu vice, Antônio Andrade, do PMDB. Eu fico feliz, não com as pesquisas, com aquilo que eu recolhi, eu e o meu companheiro Antônio Andrade, nosso vice, na nossa caminhada por Minas. Tarcísio Delgado, candidato do PSB, votou em Juiz de Fora, Zona da Mata, Sudeste do Estado, em companhia do filho e de correligionários. Não pretendo mais candidatura. Aliás, já não pretendia nesta. Recebi um apelo muito forte do nosso saudoso Eduardo Campos e tive que atendê-lo para carregar essa bandeira em Minas, embora fosse uma bandeira pesada nessas eleições, mas carreguei com muito garbo, com muita alegria e muito bem. E fiquei muito feliz com a campanha. Também votou em Belo Horizonte Fidelis Alcântara. O candidato ao governo pelo PSOL foi acompanhado de correligionários. Antes de registrar o voto, ele parou para conversar com jornalistas. A campanha está muito bacana. Gostei muito dos resultados, encontrar o pessoal na rua, perceber que eles estão entendendo as nossas propostas, estão entendendo essa outra política que nós estamos apresentando para o país e para o Estado. A importância de entender como são financiadas as campanhas. Então foi muito bacana isso. Com mais de 52% dos votos, Fernando Pimentel foi eleito governador de Minas Gerais em primeiro turno. O petista, que é o primeiro do partido a ocupar o cargo, já definiu as prioridades para os próximos quatro anos. A gente constatou e a população trouxe para nós críticas muito severas sobre a saúde em Minas Gerais, sobre a educação e sobre a segurança. Com toda a certeza, são as áreas que vão ser objeto de atenção prioritária nossa. Pela primeira vez, Minas Gerais será governada por um petista que venceu com mais de um milhão de votos de vantagem. Com 5.362.870 votos, Fernando Pimentel do PT foi eleito com 52,98%. Pimenta da Veiga do PSDB obteve 41,89%, o que representa 4.240.706 votos. Taciso Delgado do PSB obteve 3,90%, o que equivale a 395.039 votos. Fidelis Alcântara do PSOL obteve menos de 1%, o que equivale a 67.785 votos. E um dia depois de ser eleito, o governador de Minas Gerais, em primeiro turno, Fernando Pimentel recebeu a nossa equipe para uma conversa informal sobre as expectativas de governo e os desafios para os próximos quatro anos à frente do Executivo de Minas Gerais. Eu converso agora com o governador eleito em Minas Gerais pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Pimentel, ele que foi eleito com 53% dos votos. Boa noite, governador. Boa noite, senhora. Governador, o senhor disse durante a campanha e também reafirmou ontem que a eleição do senhor é uma resposta a uma proposta de proximidade com a população. De que forma o senhor pretende fazer isso? Nós vamos trabalhar com a ideia de um governo participativo, de fato, aberto à participação do cidadão. E para isso, vamos criar conselhos regionais de governo. O que é a ideia do Conselho Regional de Governo? É você ter um organismo, não é para dar emprego para ninguém, nem criar estruturas novas que não precisam, é você ter um organismo da sociedade civil, dos representantes dos setores produtivos, empresários, trabalhadores, lideranças políticas, religiosas de cada região, e dos órgãos de governo que atuam na região, no mesmo fórum, no mesmo espaço, discutindo quais são as prioridades para aquela região. Ao fazer isso, nós vamos estar muito mais perto dos problemas, muito mais perto do que está acontecendo na vida das pessoas em cada região do Estado. E ali se define o que o governo deve fazer, o que é mais importante, a ponte, o hospital, a escola, a estrada, é a reforma do posto de saúde. Como não tem recurso para fazer tudo, quem deve definir a ordem de prioridades é o cidadão e a cidadã. A presidente Dilma Rousseff venceu aqui em Minas Gerais por cerca de 44% dos votos. Como o senhor pretende ajudá-la nesse segundo turno para manter essa vantagem aqui no Estado? Olha, eu tenho dito, já disse desde ontem, eu estou dizendo, usando esse termo, dizendo o seguinte, o governador eleito de Minas Gerais não participa da eleição. Quem participa é o cidadão Fernando Pimentel, que tem partido, que tem preferência clara e vai trabalhar pela campanha da presidenta Dilma, mas não é o governador. O governador eleito vai cuidar de outras coisas. Minas deu um recado muito claro nessa eleição. Minas quer um governante voltado para os problemas de Minas. Os mineiros votaram com os olhos postos da fronteira para dentro do Estado. Não foi uma eleição nacionalizada, ao contrário. Foi uma eleição com foco muito regional, porque o cidadão de Minas se sente distante do governo do Estado. E nós vamos aproximar o governo do Estado dele. Então, o governador eleito vai cuidar dos assuntos da transição, vai começar desde agora a se preocupar com as questões do Estado. Mas o cidadão, que tem preferência partidária, tem cores definidas, vai trabalhar pela presidenta Dilma. O senhor diz, mas não é possível separar um do outro. Não, claramente possível. O mineiro entende isso muito bem. Minas é um Estado onde fazer política é fácil. Os mineiros têm essa consciência muito nítida. É isso que eu quero garantir. O governador eleito do Estado terá boas relações com qualquer dos presidentes, seja o senador Alércio Neves, seja a presidenta Dilma Rousseff. Agora, após o resultado de ontem, o senhor terá uma bancada maior de apoio na Assembleia. É mais fácil governar com um apoio maior? Ah, com certeza, né? Nós fizemos, de fato, uma bancada grande, 23 deputados estaduais. O deputado estadual mais votado é do nosso partido, o deputado Paulo Guedes. Também o deputado federal mais votado de Minas Gerais é do nosso partido, da nossa colegação, nosso companheiro Reginaldo Lopes. Isso mostra que fizemos uma boa campanha. Agora, a Assembleia precisa, nós precisamos de uma maioria que vá além da nossa coligação. E aí, para isso, eu tive a sorte, tenho a sorte e o privilégio de ter na minha chapa o vice-governador Antônio Andrade, meu amigo pessoal, que é um excelente articulador político, já foi líder de governo na Assembleia Legislativa, tem uma trajetória na política mineira que o habilita a transitar em todos os campos políticos e, com certeza, ele vai cuidar dessa articulação política com grande gosto e com bom desempenho, se Deus quiser. Agora, partindo do cenário estadual para o federal, na Câmara, o PT também terá um apoio maior. O senhor acredita que isso pode facilitar discussões, inclusive, sobre o marco regulatório do minério? Isso realmente pode sair aí de papel? Eu acredito que sim. O marco regulatório, o marco, enfim, o código de mineração, o novo código de mineração, está tramitando na Câmara. Já tem uma comissão especial cuidando disso, o relator é mineiro, o presidente da comissão também é. Ele teve a sua tramitação desacelerada em função do processo eleitoral. Agora vai acelerar de novo, nós temos o maior interesse nessa discussão e você disse bem, essa bancada robusta que nós fizemos vai nos ajudar muito na aprovação de um código que faça duas coisas. Crie um critério mais justo para a cobrança de tributos sobre a mineração, mas também que facilite e agilize as atividades empresariais ligadas à mineração. Minas depende muito do minério. Nós não podemos criminalizar, hostilizar a atividade de mineração sob pena da gente prejudicar fortemente a economia de minas. As duas coisas têm que andar juntas. Vamos tributar corretamente, mas vamos também ajudar aqueles que fazem mineração de forma sustentável, ambientalmente, corretamente, que eles tenham um desempenho adequado. Agora, governador, uma coisa que foi muito discutida também durante a campanha foi a relação entre o Estado e o governo federal. Vamos imaginar dois cenários. Em Minas Gerais, o PT e no Senado Nacional, o PSDB. E o contrário também. Como é que o senhor avalia essa situação? Eu prefiro ter essa relação com a presidenta Dilma, mas não terei nenhuma dificuldade em me relacionar, caso também seja eleito o senador Aécio Neto. Vamos trabalhar, os brasileiros vão fazer a sua escolha e eu me sinto capacitado e habilitado a ter boas relações com qualquer um dos dois governantes. Agora, a sua eleição está entrando para a história do partido, não é? O senhor é o primeiro governador eleito pelo Partido dos Trabalhadores desde que a legenda foi criada. E também o governador que vai quebrar aí uma sequência de 12 anos de gestão tucana. Como é que o senhor avalia isso? Não, eu acho assim, esses momentos sempre são importantes, eles criam muita expectativa, mas no fundo não é isso que preocupa a população de Minas. Minas, volto a dizer, votou num modelo de governo mais próximo da população, governo mais aberto, que dialogue mais com as pessoas, que regionalize a sua atuação, porque Minas tem regiões muito diferentes umas das outras. Então, você fazer um bom governo aqui, para administrar bem, você tem que regionalizar, né? Na saúde, na educação. A saúde, até as doenças são diferentes dependendo da região. A educação, os currículos têm que ser adaptados às necessidades de cada região. A segurança nem se fala, é preciso ter um planejamento regional. Tudo isso é que teve em jogo quando nós fomos eleitos. É uma mudança, sim. Eu não acho que é uma mudança de um partido para outro. É uma mudança de um modelo de governar, de um estilo de governo para outro. Nós vamos fazer um governo, de fato, mais carinhoso com os mineiros e com as mineiras. Esse é o que eu acho que é o ponto que está em jogo. Eu fico feliz de ser personagem desse processo, mas eu tenho certeza que não é mérito meu, pessoal. É uma construção coletiva de muita gente e um desejo forte de Minas Gerais que nós agora estamos, digamos assim, comprometidos a realizar. Após perder as eleições ao governo do Estado, no primeiro turno, Pimenta da Veiga agradeceu o apoio dos eleitores durante a campanha. Quero deixar claro o meu agradecimento a todos os companheiros que trabalharam, que participaram desta campanha, que foi uma boa campanha. Conseguimos expor as nossas ideias. Tivemos uma conduta digna e, portanto, as minhas palavras são de um agradecimento muito forte a todos os mineiros que compreenderam a nossa proposta e seguiram conosco. E veja, a seguir maníaco do Dona Clara é condenado. E ainda, futebol com tudo sobre os times mineiros no Brasileirão. 7 e 2, eu volto já já. Jornal Pan de Minas Jornal Pan de Minas